Pergunta que eu sempre faço aqui pros convidados Qual foi, eu acho que tu já falou Mas de qualquer maneira pra registrar Qual é o momento Qual foi o momento mais difícil Da tua vida pessoal E o da tua vida profissional Cara, o pessoal O momento mais difícil que eu fui Vou voltar lá atrás Até hoje Foi A separação dos meus pais Marcou muito Nessa vida Foi aquela virada radical E como empresário Mais marcante você falar Da parte negativa ou da parte positiva Cara, mais difícil Da parte negativa, né Parte negativa, assim Qual foi o momento mais difícil pra ti Como empresário Um momento, sei lá Chegou a pensar em desistir Ou que foi muito difícil Foi naquele período Que eu te falei dos aluguéis Porque dali ainda Veio muitas outras Outras Obstáculos Obstáculos Que minha mãe tinha pego dinheiro Emprestado Com seis pessoas Então assim Não teve um, dois, três motivos Para desistir Teve mais de cem Mais de cem motivos Para desistir E a gente E a gente Manteve firme ali De pé Resiliência, né Persistência Isso aí, bicho E a tua mãe hoje Continua cuidando da cozinha Minha mãe Ela é a chefe de cozinha hoje Show E tu cuida da parte financeira Eu cuido da parte Marte, administração Gestão E como é que está A relação com teu pai Meu pai hoje Graças a Deus Também Até um tempo atrás Eu não conseguia dar um abraço No meu pai Falar que eu amava ele Mas hoje Hoje graças a Deus Eu liberei o perdão Como é o nome dele? José Um abraço aí Pro seu José aí Abraço pai Tamo junto Liberei o perdão Para ele E isso era preciso Para que minha vida Viesse Ir para frente E hoje A gente Tem uma relação Até boa Mas dá para construir Uma melhor ainda Acredito que Um passo de cada vez Um passo de cada vez Mas Eu vou honrar também Meu pai Honrei minha mãe Honrei minha avó Vou honrar meu pai também Eu vou honrar meu pai Eu vou honrar meu pai